O tempo passa diferente, astronauta envelheceu Com minha mente inteiramente destruída Por pressão do norte ao sul Você tem o som da social sociedade Te cobrando de ser bom Você morreu com pouca idade É lufragio, psicose, social, sociopata Pensando no que falar, no que coer Ou pensa máfia Frustrado estou com o seu jeito de julgar Então é um grande aborto de te malgrada Se satisfaz da sua vida, fala mal Se acomodem próprias merdas no final Todos focados em mentiras concordantes Com idade são brilhantes Ficam cegos em instantes E se afundam com o batalho E se vê fora a coerência São tão tontos, cristalhados Se acabando em prepotência É lufragio, psicose, social, sociopata Pensando no que falar, no que comer Ou pensa matar